O Departamento da Educação Especial da Secretaria Municipal da Educação de Assis ele trabalha com a equipe e com os alunos como público-alvo deficiências e transtornos. Nós da Secretaria Municipal da Educação, nós contamos com centros e núcleos o Centro de Ecoterapia, Núcleo de Natação Adaptada, Centro Fênix, Núcleo de Atendimento e Estimulação. Para as crianças terem um atendimento em contraturno, o Centro de Ecoterapia ele faz um atendimento voltado para crianças com transtornos e dificuldades de aprendizagens e deficiências em contraturno ao seu horário de estudo. Há estimulação para crianças com dificuldades de aprendizagem acentuadas. Núcleo de Natação para atendimentos às crianças com deficiências, transtornos e dificuldades de aprendizagem. Centro Fênix para crianças com transtorno do espectro do autismo. Também é para contraturno. Vale ressaltar também que temos as crianças sendo atendidas nas salas de recursos. Crianças essas que apresentam avaliação em deficiência intelectual, auditiva, visual, física, múltipla. O CEDET, Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento, atende estudantes público-alvo da educação especial com dotação e talento, denominado na legislação como estudantes com altas habilidades por dotação. Para identificação e intervenção educativa, adota a metodologia Caminhos para o Desenvolvimento do Potencial e Talento. A metodologia do CEDET parte da parceria com o sistema de ensino, seja municipal, estadual ou privado. E o intuito é o de dar continuidade, após a localização de potencial elevado, ao processo educacional, sem interrupção até o final da educação básica. Os encaminhamentos para esses centros e núcleos se dão através das unidades escolares, efetuado pelo professor, passado pelo coordenador pedagógico, visto pela supervisão da unidade. Chegando ao departamento, nós analisamos esses encaminhamentos, esses documentos com queixa pedagógica diante do desenvolvimento da criança que está aquém do nível ou etapa escolar que ele se encontra. A criança é encaminhada ou para a hipoterapia ou para o centro e núcleo. Aquela criança também que tem a dificuldade de aprendizagem tem um olhar especial por esse departamento porque procura, dentro das dificuldades que a criança apresenta, garantir os avanços que ela necessita. Temos também um convênio colaborativo com o CER, que trabalha as questões dos transtornos, das dificuldades da aprendizagem, o CIM, CIM ao deficiente e a PAI em sistema de colaborativo conosco. Todos os alunos atendidos nos centros e núcleos e salas de recursos devem estar devidamente matriculados na rede municipal, podendo ser atendidos desde o berçário até o quinto ano. Esses atendimentos são de cunho pedagógico. Vale ressaltar que não há atendimento clínico, somente pedagógico. Música 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 Música